Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Gente, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1901 de hoje, quinta-feira, 8 de março de 2012. Parabéns a todas as mulheres do mundo, hoje é o Dia Internacional da Mulher, um super beijo bem gostoso a todas elas. Vamos às manchetes. FGTS vai render mais. Ah, e só uma coisa, antes das manchetes, eu gostaria de mandar muitas flores imaginais para vocês, ok? É isso aí. Sintam-se, sintam-se como eu estivesse mandando um buquê de flores imaginais para vocês, ok? Recebam no buquê de flores imaginais para vocês, ok? É isso aí. Agora sim, as manchetes. FGTS vai render mais. E mais, flagrantes, imagens, revelam o horror da violência em T.O.A.I. E mais, milícia mata testemunhas e faz ameaças ao delegado. Na sessão ataque, flusão, dá show e cala a bomboneira. Estas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site ofuxico e com algumas notícias do tropejo do seu site. Hoje tem selo da promoção relógio do dia do seu jornal o dia. O Jornal André Mãe começa agora. Estas outras notícias você vai saber quando mais no Jornal André Mãe já está lá pra você. Compre o Jornal O Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br O Dia Online, www.odia.com.br Quem quer um rareburguê? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça. O Governo do Jornal André Mãe, www.odia.com.br Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003 E o telefone é o CEP Operador 21-2461-0 E o site de O Dia Online, www.odia.com.br E o site de O Dia Online, www.odia.com.br www.odia.com.br Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. E soenas, ouve-me-vos. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o Governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz no seu dia, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Música Música Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Descobrimos o Brasil. Por que sabemos que Pedro Álvares Cabral não é cointiano? Não sabe? Porque senão ele nunca teria conquistado a América. Vai que o Corinthians conquista e acaba... E aí cala a boca os piadistas, hein? As notícias, por favor. News of your own. News Talk Radio 77 W.A.B.C. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. FGTS vai render mais. O Senado já está preparando o pacote de mudanças para valorizar os rendimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Além de torná-los corrigidos com base na inflação, a proposta inclui a participação dos trabalhadores nos lucros do fundo. Detalhes na página 23 do dia. Na página 6 da sessão Rio de Janeiro, o menino disse que era meningite, ou melhor, médico disse que era meningite, mas o menino morreu de dengue. Detalhes na página 6 da sessão Rio de Janeiro. No caderno Automania, exclusivo, teste de mil quilômetros com o novo jipe com pés. Na página 41 da sessão Ataque, Flusão, Dá Show e Cala Bombonera, Fred e Deco marcam e garantem vitória heróica de 2 a 1 na casa do Boca Juniors. Nas páginas 4 e 5, milícia mata testemunhas e faz ameaças ao delegado. 9 PMs estão entre os 16 acusados de aterrorizar 15 bairros em Duque de Caxias. Eles foram presos. Ah, eu esqueci da promoção, ó. Promoção Relógio do Dia, a prova d'água a 50 metros, um ano de garantia, qualidade Mondagne. Juntando vincelos para ganho 9,90, você receberá um kit Mondagne Twist, mais produto editorial. Este preço você só encontra no seu Jornal do Dia. Mais detalhes nas páginas 2, 34 e 60 do seu Jornal do Dia. Ok? Outra notícia aqui. Ataque a motorista, assalto a restaurante e limpeza geral no caixa. Mais outras imagens no UDIA online, www.udia.com.br www.udia.com.br Flagrantes, imagens, revelam o horror da violência em Itaúi. Com apenas 175 prêmios disponíveis por dia para fazer patrulhamento ostensivo e cuidar de 610 mil moradores de Itaúi e Maricá, 12º Batalhão do Político Militar não tem conseguido criar ondas de violência na região, que cresceu após a chegada dos UPPs ao Rio. Gravações de vídeo mostram como a cidade está a merce dos bandidos. Detalhes na página 17 do dia. Igreja Católica da Irlanda Padres e freiras violaram e bateram em milhões de menores. Lavanderias de Madalena Dublín Irlanda levou o primeiro lugar como sede e berço da barbaia humana. A maldade profusa e incontrolável do homem contra o homem. No caso de adultos contra crianças indefesas, roubados dos braços de quem lhes deu a luz e vendidos como sendo um bem mais vulgar e barato mercado mundial, que compra e vende as dignidades daqueles que não podem se defender. As lavanderias de Madalena foi o reduto da igreja católica irlandesa escolhida para dar rendas altas por meio de padres e freiras a toda barbaidade que a identifica. Violando e abusando de crianças, roubando desde o ventre de suas mães e em seguida vendê-los a quem pagar mais e assim encher os cofres de sua ignomínia com o dinheiro que o preço é o grito lancinante de milhares de mães ao ver que seus braços estão vazios, sem poder cumprir seu papel bonito e sagrado que é a função materna de trazer seus filhos ao mundo. Diz o cabo da agência F que o governo irlandês criou uma comissão especial independente para investigar os abusos cometidos por freiras, padres e laicos contra mulheres e meninos lá, nas chamadas lavanderias de Madalena. As quatro ordens religiosas que dirigiam essas instituições infames, continuam em formação, foram as irmãs da misericórdia, irmãs de Nossa Senhora da Caidade, irmãs da Caidade e irmãs do Bom Pastor. Pessoas afetadas celebram a iniciativa e espero que a justiça seja feita para aliviar um pouco o desejo de tantos corações felizes com tal ação brutal. Mas surge a pergunta, a justiça pode enxugar essas lágrimas e voltar o tempo roubado dessas mães e seus filhos, hoje adultos, que nunca sentiam a carícia das mãos de quem realmente os trouxeram ao mundo? Igreja da Inglaterra aceita bispos homossexuais celibatários. A cada dia se manifesta hipocrisia da religião no mundo. Agora a Inglaterra vai promover o cargo de bispo aos sacerdotes anglicanos homossexuais, mas somente se eles não são sexualmente ativos ou que não tenham sido durante seu tempo no sacerdócio, segundo o site abc.es. Você já ouviu algo tão ridículo? Por isso, só podem se tornar bispos anglicanos os padres gays se forem celibatários. Imagine, bispado mais celibato, quer dizer, mais homossexualidade? Excelente combinação a que temos próximos bispos anglicanos. E é que o debate veio à luz pública com Jeffrey John, retirou a nomeação para o bispado de Londres, South Rock, que já tinha uma união civil, como quem disse, era casado, com outro padre, mas disse que eles viviam em celibato. Você pode acreditar nisso? E agora, as notícias do site Ofo Chico. Após anunciar a nova gravidez, Angélica grava estrelas. A apresentadora gravou com Julia Lemertz e Ana Beatriz Logueira. Angélica foi fotografada pela primeira vez desde que anunciou a gravidez de seu terceiro filho na quarta-feira, dia 7. A apresentadora usava um vestido longo e com detalhes na barriga durante a gravação do Estrelas. Quem também marcou presença foram as atrizes Julia Lemertz, a R7 Filho Estampa e a Ana Beatriz Logueira, que fez a Eva de A Vida da Gente. Eu tô acordado, seu Jardim! A gravação foi realizada no Parque da Cidade, no Rio de Janeiro. É lá pela gata, né? Angélica é casada com Luciano Huck e tem dois filhos, Joaquim, 7 anos, e Benícius, de 4. O Estrelas vai ao ar todos os sábados, depois do Jornal Hoje. Revista Espanhola. Quer tirar a roupa da ex-BBB, Liza. No Brasil, a negociação com a Playboy está em andamento. O belo corpo da ex-BBB, Liza Portela, não fez sucesso somente aqui no Brasil, mas no exterior também. A gata chamou tanta atenção os gringos que o Big Brother na Espanha, ou o Gran Hermano, como é chamado lá, fez uma parceria com a TV Globo. Ao deixar a casa, a musa seguiu para a Europa, onde participaram por 7 dias do Rete, Delos e um brother em espanhol, entre um BB-12 brasileiro. E a bela Liza também chamou a atenção das revistas masculinas daquele país. Em conversa com o fuchifo, Iago Warren, amigo empresário da Exister, revelou que a Interview fez uma proposta para ter a Liza pela dona na capa. Mas tudo ainda está sendo calmamente analisado. No site Arru da Espanha, publicou um texto chamando Liza de devoradora de homens e revelando tudo o que passou com a ex-Fície ser no BB-12. A nota, inclusive, contou que ela transou debaixo do ebredom com o Yuri e questiona se ela vai fazer o mesmo no Gran Hermano. Será que Liza vai fazer uma guerra em sua abençoidade? Haverá outro caso em baixo do ebredom na Espanha? Qual os participantes que é o mais suscetível a ser seduzido por ela? No Brasil, Liza já recebeu uma proposta da Playboy, que no entanto ainda não foi fechada. Na primeira conversa, a revista recebeu um não, mas Liza deixou uma contra-proposta financeira que está sendo avaliada pela revista. Vale lembrar que antes de entrar na casa do BBB, Liza chegou a participar do concurso Preferência Nacional de 2011, que elege o bumbum mais bonito do Brasil. O espetáculo de Denise Fraga recebe o incentivo da Lei Rouanet. A peça receberá R$ 940 mil de verba por meio da Lei Rouanet. Denise Fraga tem um passaporte carimbado para voltar aos palcos. A peça, a descida do Monte Morgan, protagonizada pela atriz, acaba de receber autorização do Ministério da Cultura para captar R$ 940 mil por meio da Lei Rouanet, segundo a coluna do jornalista Laura Jardim da Veja Radar Online. O dinheiro vai bancar três meses de ensaios e mais três meses de temporada em São Paulo, entre os meses de agosto e outubro. Além de Denise, mais seis atores também fazem parte do elenco. Ainda de acordo com as informações do Radar Online, as apresurações acontecem de sexta-feira domingo. No entanto, o teatro ainda não foi definido. Príncipe Harry aposta a corrida com o campeão, Usain Bolt. O terceiro, na linha Sucessão do Trono Britânico, está na Jamaica e chega ao Brasil nesta sexta, dia 9. O príncipe chegou à Jamaica nesta terça-feira, compartilhou a viagem de comemoração dos jubilhos de diamantes de sua avó, a Rainha Elizabeth II, e se encontrou com o recordista mundial dos 100 metros rasos Wilson Bolt. Harry e Bolt se enfrentaram em um desafio divertido. Em uma das tentativas, o príncipe distraiu o campeão para poder ganhar a corrida. Em outra, Bolt deixou Harry ganhar. Os dois ainda lançaram o reggae durante as câmeras. Bolt brincou com Harry em entrevista à BBC. Ele trapaceou, já disse que vão fazer uma revanche nas Olimpíadas de Londres, e ele respondeu que saiu culpado. Depois disso, o campeão elogiou Harry. Ele é legal e bem pé no chão. Quando você se encontra com dignitários, acha que isso é difícil, mas ele só quer rir. Foi um prazer e uma honra me encontrar com ele. Ainda sou o homem mais rápido do mundo, por isso ele tem um longo caminho a percorrer. No fim do encontro, Harry pediu a Bosco a autografar-se uma foto de seu cavalo de corrida, que se chama Wilson Colt, em homenagem a um atleta. O príncipe chegará ao Brasil amanhã, sexta-feira, dia 9. E agora, a última do Jornal André Mourinho. O Jornal André Mourinho, Jornal, cheio de notícias até o fim. Ele é um jovem de quem estampa faz ginástica com o Raí. Atores participam da aula de ginástica inovadora com o Jornal de Futebol. A academia e companhia atlética no Shopping New York City Center, na Barra de Tijuca, se tornou, na noite desta quarta-feira, a primeira do país a ter uma aula de ginástica, usando alimentos de treinamento de futebol aos moldes da seleção brasileira. Ministrada pelo VTN, Raí, a aula de demonstração, contou com as presenças do Pablo Caldani, Rodrigo Simas e Bruno Ginsoni, que atorou na novela fina em São Paulo. Raí disse ao Fuxico que se sente honrado com a inovação. Desenvolvi esse projeto em parceria com o Carlos Neves, seu namorador físico da seleção brasileira. É algo inédito e foi adaptado para a estrada ginástica. Estou vibrando com a vontade de essa garota, disse. Bruno Ginsoni, que está gravando cenas de Avenida Brasil, próxima novela da Inova da Globo, na qual interpretar o jogador de futebol, estava empolgado. Estou unindo minhas duas paixões, o futebol é a dramaturgia. Sempre adoro a jogar, desde criança, e esse personagem é vidrado em futebol. Ele é o maior amigo do personagem do Calan, que também joga. Trabalhei pouco, mas já estou totalmente envolvido, contou o Bruno, a importagem de um futebol. Seu irmão Rodrigo Simas, confessou ter mais intimidade com a capoeira. Esporte que aprende com o pai, o capoeirista, até com o Simas, do que com o futebol. Sou meio perevo no futebol, sou muito mais capoeirista, não sou demais fanático, mas até jogo, mas sou bem fraquinho. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal Antônio fica por aqui. Fui. O Jornal Antônio fica por aqui. O que é isso?